RKA3JV Muito bem, vamos à correção do exercício que nós deixamos no vídeo anterior sobre representação prática de uma piada de três termos. O exercício era esse aqui. Em um triângulo, os três ângulos estão em progressão aritmética e o maior ângulo é o dobro do menor. Calcule o menor ângulo desse triângulo. Nós vamos usar aquela representação prática que a gente aprendeu no vídeo. Vamos chamar os três ângulos de x menos R, x e x mais R. Aqui a gente tem uma PA de três termos. Nós sabemos o seguinte. De acordo com a informação do problema, o maior ângulo, x mais R, é o dobro do menor. Então, o maior ângulo é duas vezes a medida do menor ângulo, x menos R. E a gente sabe, lá da geometria plana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, somando x menos R, x e x mais R, isso tem que dar 180 graus. Desenvolvendo um pouquinho mais aqui, a gente tem que x mais R é igual a 2x menos 2R. E somando, eu chego que 3x é igual a 180 graus. Beleza? Desenvolvendo um pouquinho mais. Aqui, se eu passo x para cá e se eu passo esse menos 2R para lá, eu vou ter que 3R é igual a x e, ao mesmo tempo, x é igual a 60 graus. Então, já achei o valor de x. Mas, se x é 3 vezes a razão e x é igual a 60, a razão mede 20 graus. Tudo bem? Se x é igual a 60, x é igual a 3R, então, R é igual a 20 graus. Então, a gente tem aqui, como era x menos R, x e x mais R, x menos R, x menos 20, 40. x, 60. x mais R, x mais 20, 60 mais 20, 80 graus. Então, essas aqui são as medidas dos ângulos internos do triângulo. E o menor ângulo, portanto, é aquele que mede 40 graus. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Muito obrigado! Clique em qualquer região da tela para se inscrever em nosso canal e receba todas as atualizações. À direita da tela, as redes sociais que participam, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do nosso site, auladoculto.com.br. Grande abraço para você e bons estudos. Até a próxima videoaula!